E aqui achamos uma joia rara Aqui é nada mais nada menos Do que um quinta roda Monterrey de 11 metros Então, está aqui por enquanto Ele está dando uma reformadinha Vai vender Mas, enquanto isso A gente vai mostrar para os trailerandos Aqui, não cabe nem no Enquadramento De longe para mostrar Quinta roda Turiscar, década de 80 Monterrey, 11 metros Vou mostrar para vocês agora Olha, ele é Enorme Tem que ir longe para enquadrar Ele está Terminando uma reforma Está perfeito por fora Perfeito, perfeito Parece que saiu da fábrica Feito no capricho Eu estou aqui Em Arasariguama No 241 RV Park Camping do Manfred Mostrando para vocês Esse quinta roda Pintura toda refeita Está lindo, 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 lindo Olha, olha o nível Do capricho Olha o nível do capricho Toda a parte Externa Acrílicos Perfeito, perfeito, perfeito Não tem um ai Originalzinho Olha isso Então craquelado Não tem nada Está zero Zero Aqui na geladeira Uma Tem geladeira Tem freezer Vou mostrar Rodado duplo Olha a roda Tudo, tudo, tudo feito Tudo Está perfeita Perfeita a roda Todinho Todinho Em perfeitas condições Olha Inclusive por baixo Mostrando em primeira mão Não estou ganhando nada Só pela curiosidade mesmo Pelo capricho Que você nota Olha 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 por dentro Vocês estão loucos Para ver por dentro, né Então vamos lá Só terminar aqui Por fora Aqui Entrada Na eletricidade Aqui acesso A parte de serviço Engate dele Aqui Você abre aqui Está vendo Está inteiro 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 Vai Tá Você vai procurar Não acha Essa é a parte Da tule Aqui Da dianteira Então vamos lá Vamos ver ele por dentro Porta De partida Partida Né Aquele esquema De turiscar Aqui Aqui Você entra Já tem A parte Da frente Tem uma dinete Enorme Uma mesa enorme Que se transforma Numa cama De casal Grande Aqui a parte De cima Aqui é um outro Dormitório É a parte Que fica suspensa Ali Tem uma escadinha Para você chegar E olha Os detalhes Criado Mudo Armarinho Cortininha Essa parte interna Ainda está sendo Reformada Algumas coisinhas Ainda precisam fazer Tá Mas olha Olha o capricho Que já está Aí você tem aqui Do lado da porta Um armário A televisão Espaço Para guardar As coisas Tem bastante Espaço Esse trailer Aqui um outro armário Gaveta Aqui a cozinha L A meia anal Digamos Fogão Coifa Ele é todo Cheio de armário Todo 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 Cheio de armário Espaço Não falta Um abuso De espaço Muito espaço Muito espaço Tá tudo Perfeito 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 Dobradiça Madeira Não tem o que Olha Aqui é um achado Uma raridade Geladeira original Se a geladeira É consul Rural É a gas Tá Funciona Acredito Que também No 12 volts Aqui é um freezer Vamos ter uma cozinha Completa Fogão de quatro Bocas Forno Coifa Freezer Geladeira duplex Beliche Passando aqui Para a parte Do meio Mais armários Em cima Do freezer Aqui o banheiro Este que vos fala Banheiro Também cheio De armário Bem aproveitado Cabites 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 Privada Fixa Armários Aqui ele ainda Está dando um trato Tá gente Não está Terminado Aqui Box Fechado Pia Água quente Também na pia E aqui o quarto Fechado Separado Quarto Enorme Quarto Do casal Cama Criado Mudo Ar-condicionado Outro criado Mudo Ali Armários Penteadeira Veja você Mulherada Pira Mais armários Espaço Aqui 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 não Falta Um pé Direito Bacana Olha Eu tenho 1,83m Ele deve Ter 1,90m Provavelmente Bacana Dá pra Ficar em pé Numa boa Bem amplo Bem aleijado Bem iluminado Janelas Enormes Estes aqui Atrás Armários Grandes Tudo que tem aqui Tem ali Também Os armários Aéreos Ali Mais armário Mais armário Ou seja Um trailer Bem grande Bem espaçoso Bom São 11 metros Imagina que É da década de 80 O classicão Da Turiscar Pinta-roda E Bacana Tá à venda Tá à venda Quanto? 140 Segundo informações Do Manfred E Dá uma ligada aí Não sei A hora que você vê Esse vídeo Se já foi vendido Se Ainda vai estar Expresso Isso foi o que ele me falou Então Se for interessado Corre aí Porque Sinceramente Pelo preço Pelo tamanho Pelo trailer Pela Enfim Pelo estado Tá O preço tá ótimo Tá Trailerzão Pra quem curte Familião Olha o piso Tá tudo Todo Todo Conservado Tá inteirinho Não tem aqueles Descascados Sabe Aqueles Pedaços Faltando Tem muito boas condições Mesmo Tá muito bonito Isso aí Vamos dar mais uma Geral Antes de ir embora De trás Pra frente Quarto Casal Cama Cama é um pouco Menor do que Uma queen Mas é uma boa Cama Espaço Dos dois lados Que é um Um bom negócio Pra quarto De casal Trailer Janelas Bem amplas Air-condicionado Armário 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 Dá pra morar Aqui tranquilamente Berliche Mais dois Aqui A meia Now Banheiro Então se você contar Você vai ter dois Aqui no casal Mais aqui Quatro Mais a dinete Seis Mais ali em cima Oito Pelo menos Se jogar um colchonete No chão Ainda dá mais um Aqui no corredor Dá mais outro Bota dez Aí Dá pra trazer As crianças Amigos Vizinho Primo Família Banheiro Que a gente já mostrou Freezer Geladeira duplex Fogão Quatro bocas Coifa Armários 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 PNL É isso aí É isso aí Um belo Exemplar Da década de 80 Fica mais um registro Aí Para os trailerandos Lembrando que isso não é uma indicação Nem sugestão de compra Tá gente A avaliação é de cada um Tá Ver a infiltração Ver As condições Como é que tá A gente só tá mostrando Por uma curiosidade Eu particularmente achei Bem conservado Achei Que ele tá em boas condições Mas precisaria ver com mais calma Ver cubo de roda Suspensão Chassi Todinho embaixo Inteirinho Ver como é que tá Fazer uma boa avaliação Nós temos um vídeo aí Sobre compra de trailer usado Dá uma procurada aí Pode ser uma boa Tem boas dicas lá É isso aí gente Esse foi o Monterrey Luxo 1100 Da Turiscar Quinta roda De 11 metros Que vocês conheceram No canal trailerando Gostou do vídeo? Divulga aí Mostra pras pessoas Pra elas conhecerem Se inscreve no canal Se você não é inscrito Segue a gente Nas redes sociais Arroba trailerando No Instagram Deixa aí seus comentários O que você achou Desse gigante Sobre roda Seixo duplo E a gente se vê Trailerando Por aí Tchau